Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, hoje um podcast especial com meu amigo Rodrigo Hidalgo. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia, se você for fazer. Nosso Manaus selvagem, gente da melhor qualidade que a Amazônia aqui na nossa TV Norte. E hoje nós vamos conversar sobre esse caso de Brasília, onde um estudante de veterinária criado a cobras peçonhentas exóticas, trouxe espécies exóticas para a nossa região, foi mordido por uma naja e esse tema entrou na nossa pauta. Então, Rodrigo, como é que você viu essa situação? Você já tinha visto algo semelhante acontecendo aqui na nossa cidade, na nossa cidade, no nosso país. É muito interessante, Gerson, porque só foi descoberto porque houve um acidente. dado o perigo que o animal exerce, sobre os nossos animais... É um animal muito perigoso. Perigoso, porém, menos perigoso, se a gente comparar em questão de agressividade, menos perigoso que a nossa jararaca que nós temos aqui no Norte. É um animal que é teoricamente mais tranquilo que uma jararaca, que é uma surcucu, por exemplo. Mas a peçonha é forte. Muito forte e a questão toda é que nós não tínhamos tanto soro disponível para esse animal, tendo em vista que não ocorre no ambiente brasileiro, nas florestas brasileiras, nos biomas brasileiros. E aí aconteceu esse acidente e talvez tudo isso só tenha vindo à tona por conta do acidente. Mas quantos outros veterinários ou biólogos ou pessoas que não têm nada a ver com a área criam também outros animais que causam impactos seríssimos? E quantos outros também... A estimativa sobre isso, Rodrigo? São dados que a gente não tem conhecimento. O tráfico de animais de um lado para o outro também acontece, tanto do Brasil para fora do país, como de fora do país para o Brasil ocorre. É uma via muito intensa e, às vezes, relacionada até com o tráfico internacional de drogas. A gente tem essa rede... A gente tem conhecimento que essas redes operam em parceria, né? E isso é um movimento muito dinheiro e por isso que existem até hoje. É um mercado, então, que dá dinheiro. É milionário? Milionário, movimenta muita grana. E por isso que pessoas com alto poder adquisitivo, como esse jovem, tiveram acesso a esse animal que não é fácil de adquirir. Tem estimativa de quanto custa um animal desse? É possível falar alguma coisa, certo? Não tenho conhecimento e até, acho que se falar em valores monetários, a gente vai incentivar pessoas a adquirirem. Mas, em contrapartida, nós temos criadores no Brasil que comercializam animais da nossa fauna nativa, como de boias arco-íris, de boias comuns também, a um preço acessível para o público. Eles facilitam o pagamento também para que você tenha uma serpente de maneira legal. Vale lembrar isso que nós temos legislação vigente para pessoas que querem adquirir animais silvestres de maneira legal. Ou seja, foi veiculado em muitos portais, até nacionais, que é uma prática totalmente legal no país. Mas não, nós temos legislação que prevê tudo isso. Se eu quiser comprar uma naja, eu posso ir a um criador... Na verdade, a naja não, por conta da questão da legislação de animais exóticos. É uma outra legislação. Os criadores comercializam alguns animais exóticos, porém sem peçonha, como a cobra do milho americana. Há uma razão específica para isso? Há baixo risco ou baixo impacto na nossa fauna. Só que vale lembrar que as pessoas que vão adquirir um animal desse, elas têm responsabilidade sobre o animal. Ela não pode, de forma alguma, soltar ou deixar esse animal escapar e ter acesso a uma área de floresta, por exemplo. E, pelo jeito, nem cuidar de maneira descuidada, perdoando aqui esse mau trocadilho. Porque a cobra vivia numa caixa, sem muito espaço para se movimentar. E, no caso desse estudante, não foi só a naja que o picou, mas ele tinha 16 outros indivíduos de outras espécies na casa, criados dessa maneira. Exatamente. Ou seja, sem nenhum cuidado. Sem nenhum cuidado. É assim, muita gente, às vezes, tem... E o animal precisa ter cuidado. Precisa, sim. Tem que ter respeito por ele. Exatamente. Ter uma boa relação, ter uma boa troca, ter estudo sobre a espécie que você vai adquirir. Até mesmo cachorro, às vezes, algumas pessoas pegam um cachorro para cuidar e não cuidam bem e depois abandonam. Isso também acontece com esse tipo de serpente, com esse tipo de animal. Pega um animal desse, depois, ah, vou me desfazer e solta no meio ambiente. Como aconteceu com a naja, deixaram atrás do shopping. Deixaram andando no shopping na caixa. Na caixa. Ou seja, ela ia morrer por ir na missão lá. Sim, sim. O animal não tem culpa de ter sido trazido para o Brasil. Sabendo onde ela está, na verdade, está perdida aqui no Brasil, né? Mas e no nível de estresse de um animal desse? É alto, sim. Muito alto. São animais sensíveis, animais que enxergam bastante. Ela vai ter uma visão muito boa para poder localizar alimento ali. Além do sentido de olfato, através da língua dela, e uma série de sensores que esses bichos têm, sentem vibração também demais. E qualquer movimentação dessa é ruim para o animal. Rodrigo, eu queria falar também com vocês sobre o risco da introdução de uma espécie como essa aqui no Brasil. É possível, por exemplo, que uma naja como essa escapasse e conseguisse... Como é a reprodução dela? Ela teria que encontrar uma outra naja? Ela podia ter um intercurso sexual com outro tipo de cobra? Criar uma espécie diferente? Como é que é o desenvolvimento disso? Bom, a sorte é que era só uma naja que foi encontrada ali, né? Mas não sei se ele tinha outros casais nessas 16 serpentes. E às vezes algumas pessoas dessas trazem animais para reproduzir, para comercializar de novo no país, filhotes, né? Então, aí que está o problema. Se tem uma reprodução acontecendo no país, o problema é muito maior. E se isso chega até o ambiente de floresta, é maior ainda. A gente vai ter a predação direta desses animais sobre a nossa fauna. Existem najas também que comem outras cobras. Assim como a cobra coral também come outras cobras. Então, ela pode entrar nesse confronto de comer nossas serpentes. Existem também as questões de predar outros animais que nossas cobras predariam. Vamos supor, uma... Uma mocura. Uma mocura. Eu tenho uma mocura que a nossa geraraca ia comer. Mas não, a naja está comendo no lugar dela. Então, estou reduzindo esse alimento... O estoque de alimento para o animal que é da carne. E aí nós temos essas questões todas, além do impacto com o ser humano. Imagina, uma pessoa encontra esse bicho, não sabe o que é, é picada e não tem acesso a soro antiofílico, não tem recursos para ir atrás, como ele também, a família, trouxe soro dos Estados Unidos, né? Segundo as informações. Não, primeiro conseguiram no Butantan, né? Um pesquisador com soros que era guardado para pesquisadores que trabalham com naja, né? Sim. Depois importaram dos Estados Unidos. Agora, imagina uma pessoa que não tem acesso, ou não tem esse tipo de informação. Acesso a essa informação, né? De que espécie é, de onde procurar, como fazer... A naja é uma serpente grande e é uma serpente muito peçonhenta? Não tão grande, mas sim, peçonhenta. É, um metro, dois metros... Essa espécie é a questão, não sei se é preciso qual o tamanho que ela atinge, mas são animais bastante perigosos mesmo, assim, para a população humana. Ainda mais quando você, no Brasil, já tem as espécies-chave que são super perigosas, como o surcucu, jararaca, coral, você ainda encontra um outro animal que você não está esperando e o sistema de saúde também não está esperando. Você não vai ter como atender um paciente com situação... Salvo engano, nossos maiores problemas são com a jararaca, é isso? No Norte, sim. Aqui no Norte, nós temos um grande número de acidentes com jararacas. Alguns deles, como os caboclos da região dizem, se não mata, aleja. Você pode perder um dedo, porque tem uma ação neurotóxica, né? Você vai ter... E é rápido. ...perda de membros, sim. Você tem, segundo informações do diretor do Butantan, você tem uma faixa de seis horas para ter um bom atendimento clínico. Seis horas? Seis horas, como a jararaca é glorável. O caboclo que vive na floresta, seis horas é uma eternidade, né? E nós temos, enquanto temos pessoas que querem criar serpentes de outro país, né? Serpentes de maneira ilegal, temos pessoas na Amazônia que estão querendo se livrar desses bichos que aparecem rotineiramente em casa, predando suas galinhas, predando seus animais de criação e aí temos esse encontro direto que o caboclo aqui na Amazônia lida todos os dias e consegue... Você tem informação dos Manaus, como é no centro urbano, a gente tem muita ocorrência de acidente ao físico, presença de cobras. Eu lembro que logo nos primeiros dias do portal aqui em funcionamento nós conseguimos flagrar uma... Eu acho que é aquela sucuri, atravessando uma rua do distrito. Sim. Uma sucuri de cinco metros. Aqui na Djalma Batista, recentemente, ali perto do Igarapé, do Ajuricaba, por trás do Eldorado, também uma sucuri foi encontrada ali. Como é que é a nossa convivência com esse animal aqui no meio urbano? Infelizmente é ruim para o animal na maioria das vezes, né, Gerson? A gente tem a questão dessa problemática e tanto é que hoje, por isso, desenvolvemos um trabalho de divulgação desses animais, de tentar mostrar para as pessoas... É um trabalho de divulgação muito importante porque nós também temos que compartilhar o nosso espaço, né? Sim. Não é só entre a nossa espécie, as outras espécies são importantes, né? E aí diminuir esses impactos diretos que nós causamos. Desde a energia elétrica que as pessoas estão usando para assistir esse vídeo, gera impactos à floresta, ao ambiente. A roupa que a gente usa gera impacto também, ao alimento que a gente come, ao arroz, é plantado em uma grande área. E aí foi derrubada a floresta. E nós aqui na cidade de Manaus, nós temos esse impacto direto e os animais frequentam nossos quintais, os animais frequentam nossas ruas, como você citou a sucuri, que aparece mais de uma vez por ano, eu acho, em vias públicas. E jararacas também estão nesse hall de animais que aparecem. Que eu lembro de cabeça, teve um acidente com uma moça, uma estudante de biologia da UFAM, com uma jararaca, em dois anos atrás. E também um conhecido meu teve o seu cão picado por uma jararaca, no focinho. O cachorro foi cheirar jararaca e acabou sendo picado no focinho. E até isso, nós não temos acesso a tanto soro antiofídico para tratar animais. Se o meu cachorro é picado, hoje em dia em Manaus, eu não sei nem muito bem o que fazer. Torcer para o peixe não ser picado. Mas são poucos os recursos, são poucas as informações que nós temos acerca dessa questão toda. Jararaca é uma serpente de verde porte? Jararaca, elas podem atingir aproximadamente 1,80m, por aí assim, um animal que pode ficar bastante grande. Mas o problema é... Mata um cachorro e come com uma facilidade. Mata um cachorro. Come eu não sei, mas ela geralmente mata para se defender. Cachorro lhe vem cheirando, farejando e ela está enrolada. Geralmente o comportamento dela é ficar enroladinha esperando a presa. E ela tem sensores térmicos. Então se eu chego com alguma coisa muito quente, próximo, ela sente e ela vai responder, vai reagir. Tanto é que é por isso que alguns acidentes acontecem com o ser humano. Nós tivemos o privilégio de filmar dentro do Hospital de Medicina Tropical um senhor que estava pescando e ele foi pegar a malhadeira dele e ele recebeu um bote no rosto. Ficou uma coisa muito feia assim. Mas os acidentes acontecem geralmente porque o animal está ali esperando a sua caça e nós estamos na hora errada, ou então nossos animais estão passando na hora errada. Esse podcast aqui com o Rodrigo Hidalgo também foi pensado porque essa troca de espécies ela é muito comum, como ele já destacou. E não é só na área de fauna. A flora brasileira tem muita fruta, por exemplo, que a gente pensa que é daqui. Mas que vem de outros lugares. E aí eu queria lembrar aqui para ele, ainda para ficar nesse ponto das serpentes, o caso das pitons que eram criadas em laboratórios científicos lá nos Estados Unidos. Ele teve aqueles grandes furacões de meados da década passada e os laboratórios foram todos destruídos e elas fugiram. E hoje elas viraram uma pandemia, quase um coronavírus lá nos chamados Everglades, que é a região de Mangues dos Estados Unidos. Você acompanha esse caso? Sim, sim. E os riscos dessa coisa acontecendo aqui no Brasil, por exemplo? Sim, interessante que alguns anos atrás houve uma apreensão desse tipo de animal aqui. Veio pelo correio e foi apreendido em Manaus. Pitons? Pitons. Não é um problema distante de nós. O problema é que estava aqui também acontecendo no Brasil e tinha um grande risco de dar uma situação como os Estados Unidos, né? Tivemos essa situação... A piton é um produtor de topo? Topo. Estive na África, gravei uma espécie de piton lá, os bichos são realmente muito grandes. Porta de uma sucuri, um pouco maior até, uma coisa que assusta mesmo quando você vê. E parece que elas são mais ágeis, né? São muito mais agressivas, muito mais rápidas, muito mais agressivas. E comem, não comem muito, né? Mas comem em intervalos de tempo de 10 a 10 dias, 7 a 7 dias. Vão ter esse período de digestão, mas vão predar novamente. E se eu tenho uma aqui, ela causa um impacto X. Agora se eu tenho centenas de pitons em uma área que acontece nos Estados Unidos, o impacto é muito maior. Predando até crocodilianos, né? Predando o jacaré da fórida lá, os aligatores. E tem poder para isso, tem a impressão? Tem poder, tem porte. Ela atinge a idade adulta o quê? Dois, três anos? Não sei te precisar a questão da idade adulta, mas ela vai chegar a quase seus 10 metros de comprimento, dependendo da espécie da piton. Eles têm algumas espécies que eles criam lá e acabaram escapando. Tem a birmanesa, por exemplo, que é uma das maiores. A birmanesa? Isso. E tem pessoas que criam no Brasil também de maneira legalizada. E ela é constritora, né? Sim. É uma coisa similar a jibóia, similar a sucuri. São famílias diferentes, mas que participam de algumas características. Não tem pessoa ainda. Mas tem uma mordida bem dolorosa, bem cheia de dentes. Pelo tamanho da boca, tamanho da cabeça, né? E um animal muito musculoso também. Ele não só morde, ele morde, se enrola e aperta, faz parte da constrição dele. Ele mata dessa forma, cortando a circulação de sangue, fazendo o coração realmente parar. E aí depois ele engole. Mas mesmo num bote errado, num ser humano, ele vai se enrolar e vai apertar bastante. E essa que foi encontrada aqui em Manaus, que tipo de destinação você acompanhou? Pelos Correios? Essa é uma questão que eu realmente não sei o que acontece. Às vezes eu sinto uma falta de transparência da questão das apreensões. As apreensões ocorrem em Manaus e nós não acabamos noticiando as apreensões, mas não noticiamos a destinação desses animais. E aí acaba passando batido e a gente não sabe para onde vai. Mas é uma situação bem completada. Seria bastante interessante saber qual o destino, qual o procedimento, como estão checando a possibilidade de eutanasiar algumas serpentes que foram apreendidas pela falta de veneno no Brasil. Você se acompanhou. Eutanasiar o quê? Matar. Matar serpentes. Falando em termos técnicos, vamos ao português de cara. Querem matar serpentes, que não tem nada a ver com a história. Estão querendo matar serpentes por conta do risco que as pessoas que vão ter acesso a ela podem ter de serem picados. Não temos o soro antiofítico no Brasil. Então seria muito mais prudente, pensando de maneira técnica e operacional, eutanasiar o bicho para diminuir o risco para o ser humano. Mas existiria a possibilidade também de trazer o soro para deixar aqui, para as pessoas poderem manejar esse bicho. Com uma reserva técnica. Isso, com uma reserva técnica e destinar o bicho para pesquisa, por exemplo. Ou para o Botantã ou para qualquer outra instituição de pesquisa. Eu queria tocar também no assunto dos benefícios que essas espécies exóticas trazem para a ciência. Há espécies que você manipula ali, que podem resultar em fármacos, em melhorias de tratamentos. Como é que você vê essa parte? A importância de você ter acesso a isso e a legislação também para o cientista ter acesso. Para pesquisa é um pouco mais simples do que para instituições de pesquisa, é muito mais simples do que uma pessoa física, querer ter um animal desse, ter posse de um animal desse. É muito diferente. Para pesquisa você tem toda uma fundamentação e todo um porquê. Essa serpente, por exemplo, nós não temos o soro antifídico no Brasil. Se nós mantivermos em cativeiro e trabalharmos esse veneno, essa extração de veneno a longo prazo, com esse animal em cativeiro, pode ser que em alguns anos, alguns meses, nós tenhamos esse soro disponível também para outra situação futura. Algum acidente futuro, então a gente vai ter esse soro também disponível no Brasil. Assim como o da Nádia também. A Nádia, você já tinha tomado conhecimento de algum caso, se não me engano, para mim é a primeira vez que eu ouço falar também. Algumas pessoas citam esses bichos aí, que já aconteceu a destinação para o Butantã, e alguns anos atrás, situações de animais que vieram junto em barcos, com mercadorias. Isso pode acontecer tranquilamente, como aranhas vêm também para cá, como outros animais vêm nas nossas mercadorias que acabam chegando. Mas de alguém criar mesmo um grande cativeiro com espécies exóticas, eu não tinha conhecimento. E olha, esse tema foi despertado por esse acidente lá em Brasília e tal, mas a importação de animais exóticos para o nosso estado, o Rodrigo já falou do caso da Piton aqui, e ele ganha a proporção por quê? Porque é um bicho que tem um apelo midiático muito grande e poderia causar a morte do jovem veterinário, estudante veterinário lá. Mas há casos de importação de espécies da fauna exterior para cá que causaram problemas ao meio ambiente, em segundo momento, ao ser humano. Eu lembro aqui do caso do caramujo africano. Conta um pouquinho dessa história. Infelizmente, acabou chegando nas áreas mais pobres, vamos dizer dessa forma. Pessoas que moram à margem de garapés, os animais estão associados a essas áreas mais úmidas e acabam tendo esse contato mais próximo, às vezes sem saneamento básico também. Acabam entrando em contato e tendo impactos seríssimos. É um animal muito prolífico também. Bota muitos ovos e os ovos ficam ali, tem uma grande resistência. E esses caramujos acabam competindo mais uma vez com nossos caramujos daqui e levam vantagem também pela questão do porte ser mais robusto e mais resistente. E não tem predadores. O grande ponto é esse. Por que um animal consegue competir de maneira vantajosa? Porque ele não vai ter predadores como os nossos têm ou não vai ter as doenças que atacam esses nossos caramujos, não vão atacar o caramujo africano. Por isso ele tem uma vantagem sobre esses outros animais. E aí, no impacto ao ser humano, doenças gravíssimas. Gravíssimas. Extossomose, barriga d'água, que a gente ouve falar. E trazem toda essa problemática e geralmente associada às pessoas de baixa renda, pessoas que moram em áreas de risco, melhor colocando dessa forma. Você conhece a história de como ele veio parar aqui no Amazonas? Como ele foi trazido? A ideia foi o apelo culinário, né? Um substituto do escargot, mas aí a coisa perdeu o controle. Realmente os ovos passam muito facilmente por fluxo de água, vão embora e tem uma resistência e vão e se espalham no meio ambiente. Eu tinha lembrado desse caramujo africano e também da tilápia, que é um peixe. Peixe, aliás, saborosíssimo, que caiu no gosto do brasileiro, mas é um peixe que não é originário da Amazônia, né? E ele está causando um impacto e você também falou que na bacia do São Raimundo, que é o Mindu, também temos algumas espéciezinhas lá que estão entrando, espécies exóticas. Alguns igarapés, assim, a gente tem um mercado de aquarismo muito grande na Amazônia, nós fizemos um vídeo essa semana sobre a questão da pesca do caradisco, que é um peixe lá de nós. Que é, aliás, ficou muito legal lá em Niamudá, né? Niamudá, exatamente. E aí nós temos uma rede de aquarismo muito grande, pessoas adoram ter um aquário em casa, com suas espécies, e às vezes trazem peixinhos que passam... A legislação permite que esses peixes venham, mas são peixes que são de fora do Brasil. E aí, depois de um tempo, ela perde o interesse pelo aquário e solta o animal no igarapé, pensando se é a melhor alternativa para ele. Mas o peixe, primeiro, o peixe pode morrer, só de ser colocado no igarapé... Poluído. Poluído. E não ter a qualidade de água exatamente... Pouca a relação, né? Sim. Ou então ele pode ter resistência e conseguir se procriar, como acontece com os gupes, que são os nossos peixinhos pequenininhos, que são da Colômbia, que já estão em alguns igarapés de Manaus, já são encontrados facilmente em alguns igarapés de Manaus. E o Tricogastra, que é um peixe parente do Beta, não sei se você conhece o Beta, aquele peixe que ele vive sozinho. Agressivo, né? É. São parentes do Beta que tem uma respiração aérea. Ele sobe para respirar, que vão pirar o cu. E por isso ele não vai morrer com a gente. Tem pulmão? Não pulmão, mas ele tem uma série de adaptações para conseguir respirar dessa forma. Interessante, né? E aí eles conseguem resistir bastante. São peixes pequenos, mas que também vão competir com os nossos peixes nativos. É aí que mora o problema. Não vai ter predador. E são peixes que vão competir e também podem trazer doenças de outros lugares para os nossos peixes aqui. A tilápia também virou uma praga. Também virou uma praga. E hoje, se você falar com qualquer produtor, qualquer dono de sítio aqui na região de Manaus, um dos primeiros peixes que eles pensam em colocar é a tilápia. Dada a rusticidade dela, porque não pega doença, porque é um peixe que consegue comer pouco e crescer bastante. Só que o que é benéfico para o criador é negativo para o meio ambiente. O animal consegue se adaptar bem ao meio ambiente e acaba levando vantagem sobre as nossas espécies nativas. Se a gente for fazer um paralelo, as tilápias são parentes próximos aos nossos acarás que nós temos aqui. Então eles vão competir diretamente com esses peixes, que são os acarás. Me corrija se eu estou errado, mas acho que ela causa um impacto muito grande porque ela compete com o tucunaré, né? Também, que é um ciclídeo também. Eles estão na briga ali pela mesma comida e com o mesmo poder de agressividade e força. É, e os ovos ficam ali endormentes, às vezes seca, o rio fica ali. Quando enche novamente, o ovo ainda está viável e ele consegue voltar. Explode. É uma população que se regenera muito rápido. Muito rápido, muito rápido mesmo. As pessoas usam para alimentar pirarubu, alimentar outros peixes também, os ovos pequenos. Eu estava lembrando aqui, Rodrigo, do primeiro caso de importação de animais exóticos que acabou dando treta. Eu falei que eu tinha um terceiro caso, agora que eu lembrei dele, que é a abelha africana. Sim. Que é um caso clássico aí, né? Foi trazido para a Amazônia, cruzou com as abelhas locais e criou uma espécie altamente agressiva. Embora produtiva, né? Produtiva, assim, nós temos esses impactos diretos, né? E a questão de competição, mais uma vez, é que os problemas são, grande parte das vezes, são invisíveis até que venham à tona como vê essa situação do acidente com o rapaz. Que talvez se não tivesse acontecido, nós nem estaríamos conversando sobre isso agora por conta da invisibilidade do assunto. Do assunto. E às vezes os problemas são microscópicos. São as doenças que são trazidas junto com os animais, que às vezes causam impactos, não hoje, mas lá na frente. E mudam totalmente uma cadeia genética e causam impactos seríssimos. A geração estrutura de abelhas ou de qualquer outro micro-organismo. Esse caso aí também me corrigiu de susto errado, mas, por exemplo, a importação de doenças, que é, por exemplo, o caso da Zika vírus, né? Sim. Que não era um vírus que circulava por aqui, mas se adaptou, chegou de alguma forma aqui e certamente foi por animais importados, não é isso? Isso. Mas nós temos um grande fluxo, né? Temos um grande fluxo de animais, de plantas também. Até para você trazer uma madeira de fora do país, ela precisa passar por uma vistoria de pessoas que trabalham na área, né? Para ver se você não está trazendo fungos também. Só que, assim, muitas coisas, às vezes, acabam passando pela... Não pela falta de legislação, mas pela falta de fiscalização. Tem casos das águas de lastro de navio também, né? Acho que é muito perigoso, né? Sim, sim. São levadas muita coisa, muita coisa vem também. Alguns tubarões entram também no rio Amazonas acompanhando barcos também para se reproduzir, para ter crias, né? Temos um tubarão cabeça chata, tubarão serra que entra também no rio Amazonas, deixa seus filhotes. E conseguem viver bem? Conseguem se estar felizes? No primeiro momento, sim. São peixes acostumados a áreas de estuário, que são esse encontro direto do rio de água doce com o mar. Então, são peixes que já vivem nessa região de sal, mas dissolvido, não tem uma sanidade tão alta. Então, os peixes, no primeiro momento de vida, os tubarões conseguem viver bem no rio Amazonas, comem até crescer, que tem menos competição de predadores no mar aberto, né? E eles retornam para o mar depois de... Fortificados. Fortificados. Aí eu queria, já caminhando para o fim dessa nossa conversa bastante agradável aqui, obrigado por você ter atendido o convite aqui do Portal Norte de Notícias, que é quando você estava falando da questão dos cachorros na mata, de gato na mata. Fala um pouquinho sobre isso aí, que também é um impacto que a gente não vê. Não vê. São os problemas invisíveis, a gente pode colocar dessa forma. E hoje é tema da minha tese de mestrado. Estou trabalhando em cima dessa problemática, monitorando esses animais, cães e gatos, na região de Manaus e vendo o quanto eles entram nos fragmentos florestais e podem causar impacto aos nossos animais nativos, como iguanas, como camaleões, como lagartos pequenos, mucuras e outros animais também, até macacos, esses gatos podem pegar. Então, é muito importante nós termos essa noção do que está acontecendo. Às vezes eu crio um gato em casa e falo, não, meu gato não sai de casa. Mas se você bota uma coleira com rastreador no bicho, você vai descobrir que ele anda demais. Anda muito. E tem trabalhos na Austrália já mostrando esse tipo de situação. A Austrália está há anos à frente do nosso país, por exemplo, na questão de conservação de espécies. Tanto é que hoje na Austrália é previsto a matança de alguns gatos domésticos como um controle, como se fosse uma praga, exatamente, para controlar isso e diminuir o ataque à fauna nativa, porque para eles é muito importante a conservação da fauna do país. Quem me conhece sabe que eu não gosto de gatos, eu prefiro cachorros, então olha aí. Mas o gato é um bicho que sai por aí e sai tocando o terror. Vale lembrar que os cães também estão... Brincadeira. A mensagem... Eu gosto... Na verdade eu gosto dos cães. Mais do meu cachorro, logicamente. Bart. O mais importante desse podcast, eu acho que é a importância da responsabilidade ao adquirir um animal. Seja um periquito australiano, que é muito pequeno, que também não é do Brasil, vale lembrar, o nome já diz australiano, que hoje é um animal doméstico, mas que às vezes você cria em casa e aí chega aquele tio e fala assim, não, solta da gaiola, vai ser melhor para ele, ave presa não é bom. Só que se soltar da gaiola, você está introduzindo uma espécie que não é do país e você está tirando toda a sua responsabilidade, o bicho pode morrer sendo predado por um gavião depois também. E pode transmitir doença também para o gavião. Então existe uma responsabilidade muito grande quando você adquire desde um periquito australiano a um peixinho de aquário, até um cachorro ou um gato e você cuidar, ser realmente responsável, ter cuidado veterinário, dar medicação para o bichinho, fazer as vacinações corretas também para diminuir o risco de transmissão de doenças também, doenças que a gente nem conhece às vezes. E você precisa ser responsável, até pela jibóia que eu te falei que tem como comprar legalizada, a gente precisa ser responsável e não deixar esses bichinhos fugirem no meio ambiente e fazer impactos muito maiores. Há um mercado grande para pessoas que querem criar animais como serpentes? Gerson, vou te falar uma coisa que agora é um momento mais solto. Eu sei que você tem uma, já passou aqui por alguns estudos, eu já fugi dele quando ele passa com uma serpente verdinha que ele traz aqui, eu tenho muito medo de copo. Essa situação hoje no país que até um tempo atrás era muito comum do brasileiro, até hoje na verdade, é muito comum do brasileiro, do manauar, do amazônida, criar papagaios, criar periquitos em casa, você chega num flutuante um pouquinho mais distante de Manaus e você consegue ver isso, né? Ou até mesmo em quintais de Manaus, sempre pessoas criando tartaruga. Eu acho que nas zonas mais periféricas da cidade isso ainda é muito comum porque tem mais quintais, né? Sim. E as pessoas têm esse hábito e algumas pessoas mais extremistas acham que isso é totalmente errado. Mas se a gente avaliar, faz parte da cultura do ser humano ter essas relações com os animais. Tanto é que o cachorro é um animal doméstico hoje por conta disso, por conta dessa interação, por conta dessa relação. Ou seja, não tem como você separar, mas existem maneiras de fazer isso de uma forma legal, de uma forma tranquila aos olhos da legislação. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, acham que tirando um animal da natureza e colocando em casa está tudo bem. Não. É uma prática ilegal. Assim como você trazer um bicho de fora do país para criar é ilegal, isso também vai ser ilegal. Então hoje o Brasil tem seus criadores legalizados que mandam um animal por transporte aéreo, você consegue receber no aeroporto com nota fiscal e é muito mais tranquilo e o criador te dá todo um suporte de informações para você cuidar da melhor forma possível. Eu queria também, só para, abusando um pouquinho da sua paciência, Rodrigo, também um caso que você trouxe aqui que é para a gente ver o contrário, como a ida de espécies locais para outros países também é danosa. Você citou o caso do sapo cururu, né? O sapo cururu na Austrália, tanto é que eu falei que a Austrália está anos à frente da gente, porque eles já tiveram problemas lá atrás, com o sapo cururu com o plantio de cana, levaram o sapo para controlar o besouro, só que o sapo virou a segunda praga depois do besouro. Ele comeu o besouro lá para ajudar o plantio de cana, mas acabou ficando no meio ambiente, gerando um problema maior para as outras espécies que ocorriam lá. Mas temos também as arraias que estão, nossas arraias daqui que o caboclo mata e odeia, os asiáticos amam. Eles amam, tem aquário, outras arraias grandonas, coloridas, e hoje já estão no rio Mekong, já estão em outros rios também soltos por ali. E causando desequilíbrio. Causando desequilíbrio e também causando acidentes para a população que não esperava encontrar com um bicho desse lá, né? E acaba tendo esses acidentes por conta desse animal que nós temos na Amazônia e hoje está solto no meio ambiente também, na Águia. É uma coisa que a gente nem imagina, mas está acontecendo. Mudanças também com hidrelétricas aconteceram aqui no Brasil e deram acesso, tipo, rios que não tinham arraias no Brasil, hoje tem arraias por conta de mudanças de hidrelétricas. Impactos que nós causamos, achamos que não vai dar nada. No nosso meio ambiente. No nosso meio ambiente. E aí as pessoas que moravam nesse rio que não tinha arraia começaram a se acidentar e relatar os casos, depois para identificar que era por conta da hidrelétrica. Papo muito bom. Eu acho que a gente deu uma boa passeada sobre os problemas e sobre esse caso suscitado pelo jovem estudante de veterinária lá de Brasília. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Estê de vontade. Pessoal, vale lembrar que não é por conta de um veterinário que vai prejudicar uma série, uma classe de veterinários biólogos que fazem um trabalho excelente no Brasil inteiro, divulgando a importância da conservação de fauna, divulgando a importância também da conservação de animais, de criação de animais silvestres em cativeiro. Lembrando que a ararinha azul está sendo reintroduzida no Brasil graças à criação de cativeiro. O sal índico leiro que nós temos na Amazônia também, que está em ameaçado de extinção, está sendo reproduzido em zoológicos também, em cativeiro. Na Alemanha eles já reproduzem há muito tempo, no Brasil a gente está começando. E a criação em cativeiro, peixe boi também, pessoal da Ampa, fazendo esse trabalho excelente e conseguindo reintroduzir espécies de maneira correta ao meio ambiente, com estudo, com pesquisa e tudo isso é muito importante. Não vamos deixar que uma pessoa criminosa, que é um veterinário, mas não representa uma classe de pessoas que trabalham a fundo para levar informações sobre a conservação, sobre a preservação de espécies no Brasil e em outros países também. Muito importante esse último alerta, esse último recado do Rodrigo, porque realmente não podemos julgar o todo pela parte, ainda mais que um jovem de 22 anos não deve ter a maturidade suficiente para entender a extensão e a gravidade das suas atitudes. Eu sou Gerson Severo Dandas, do Portal Norte de Notícias, e nos vemos por aqui a qualquer momento. Um grande abraço, obrigado Rodrigo. Obrigado.